Fala aí galera gamer, firmeza? Bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui do blog meu ps4 e no vídeo de hoje eu trago um pouco de Battlefield 4 E então vamos lá neste fantástico jogo chamado Battlefield, vou jogar um pouco de multiplayer, uma pequena partida rápida, vamos selecionar aqui o modo de jogo, capture the flag, não, obliteração, não, vamos jogar um pouco de TDM e vamos lá E galera, cá estamos nós no TDM, vou escolher aqui uma classe, assalto, vou jogar de engenheiro Já tá começando pegando fogo é tudo, é tudo que tá pegando fogo aqui Os meus companheiros já estão em batalha Estou encaminhado Ali estão eles Vou tentar avançar aqui cautelosamente Nada por enquanto, nada dos inimigos Ali, ali, ali Pronto, esse aqui já foi, tinha um aqui, eu não sei se é mais um, isso garoto Uma granada aqui só pra garantir Ou não garantir no caso Vai lá irmãozinho Na frente Você é a ponta de lança Por causa que eu atirei um amigo aqui Isso Onde estão os inimigos? Ah não Pode não, mano Será que ele morreu? Eita Oh, claro que eu aceito Muito obrigado, cara Deus te abençoe, amigo Vamos caçar aqui o maldito aqui Opa Meio vesgo aqui hoje, não é possível O que é isso, cara? Eita, pô Cara, de onde que você veio, mano? Poxa, o cara Veio por trás ali Sacanagem New War Ninguém me ressuscitou Então vamos recomeçar aqui Que isso, cara Galera inteira ali Já tive uma ajuda de eliminação Mas eu estou com um péssimo gameplay Meu Deus do céu Vamos lá, galera Vamos lá, galera Eu sei que eu estou prejudicando o time Vamos Mas Vamos lá Meu time também Pelo amor de Deus, hein, cara Sai, mano Muito escuro Os caras mais atrapalham Os caras já me mataram duas vezes Isso não vai pro céu, não, mano Por enquanto a gameplay está péssima E aproveita Se você não está inscrito no canal Aproveita e deixe a sua inscrição Eu prometo que os próximos vídeos Serão Um pouco melhores Se você também não conhece O nosso blog Aproveita e acessa lá www.morri Oh, mentira www.meups4.com.br Lá você vai encontrar tudo Sobre O Playstation 4 O PS Vita E todos os demais consoles Da plataforma Playstation Tem um safado lá Deixa eu tentar dar a volta aqui Está acabando contigo, né Era amigo O que é aquilo Caraca Caraca Que isso O cara é mortal, mano Pronto Vai pro inferno Vai A galera lá Caramba Deixa eu ver Como é que eu estou aqui Opa, botão errado Nossa, está horrível Desculpa aí, cara Sem querer Vamos tentar melhorar O nosso Nosso gameplay Opa, desculpa Faz sem querer Será que todos estão vindo Desse lado De cá Cadê Os caras Aquelas manas Não vão matar Não vão matar Ninguém Aqui Ah, cara Ramon Triton Está horrível Bom, como meu gameplay Está horrível Vamos analisar um pouco Dos gráficos Do Battlefield Porta Aqui no PS4 Os efeitos de luzes Estão bem interessantes Aqui As sombras Também estão Muito bem feitas Já que o meu time Está ganhando Deixa que eles ganhem Lá Eu não estou contribuindo Nada mesmo Eita Também tem dois ali Os efeitos de luzes Estão bem interessantes As sombras Aquele novo sistema No Evolution É muito louco Principalmente No mapa Paracel Storm Ou Tormenta Em Paracel Fui pego Novamente E o Battlefield Está muito divertido Esse aqui Está bem mais divertido Que o Battlefield 3 O sistema de mira Foi melhorado Agora está um pouco Mais fácil Vencer esta partida Aliás Está um pouco Mais fácil Mirar e atirar E nós vencemos Esta partida Aqui galera Então o vídeo De hoje Foi para demonstrar Um pouco Da jogabilidade E dos gráficos Do Battlefield 4 Eu espero muito Que vocês tenham gostado Deste vídeo Forte abraço A todos vocês E até mais Tchau 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 Tchau